Conheço o nome dessa planta aqui onde eu moro por nome de salgueiro folheado e você como conhece o nome dela aí na sua região? Comenta. O salgueiro folheado é muito recomendado na medicina tradicional, onde é conhecida usualmente como anador. Essa espécie é utilizada em diversas preparações para o tratamento de alívio de febre, tosse, inflamações e dores de cabeça, alergia, problemas menstruais e auxilia no tratamento da artrite e como anticoncepcional masculino, além de ter potencial anti-inflamatório, analgésico natural. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado a cada vez que eu postar um vídeo. Eu vou sempre estar fazendo vídeos de plantas, frutos, natureza e postando no canal diariamente. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!